Gente Comum, em sintonia com as opiniões do Porto. Olá! O verão já chegou ao fim e a gente comum voltou à rotina. Casa, trabalho, trabalho, casa, retorno ao vai e vem que milhares de portuenses percorrem de metro todos os dias. O Ministro do Ambiente confirmou a expansão da rede do metro do Porto para 2018. Será que os portuenses concordam com esta medida? Concordo. Para as pessoas que vivem aqui faz bastante jeito. Plenamente, plenamente. Acho que isto é muito rápido e que se houver mais metros é muito mais fácil para nós buscarmos. A rede do metro do Porto devia ser alargada, nomeadamente à periferia. Por exemplo, como temos o caso de Santo Ovidio, que até vai bastante longe, eu acho que as zonas da cidade do Porto, às quais o metro ainda não chega, por exemplo, Irmesinde e Rio Tinto, as pessoas acham que, ok, temos o metro de Fanzers, mas Rio Tinto é uma área bastante vasta e acho que era benéfico estender o metro a essa zona porque teria mais pessoas ao centro da cidade. Plenamente, porque vai a branja muito, vai tirar até trânsito da cidade e muitas pessoas que até trabalham, como eu, fora aqui, que eu sou governarioso e tenho, se viesse de carro da Maia para ali, ficava, monetariamente ficava mais caro. Assim, caça o metro, saio aqui, saio à Porto do Paz Real, praticamente. Acho que sim, acho que é um sistema que favorece as grandes cidades, favorece a população que utiliza diariamente. Há cinco propostas em discussão, mas não há orçamento para todas. Quais são as linhas prioritárias? Eu acho que todas fazem falta, por sinal não é assim o posto, porque parte da cidade foi morar até ou fora de Porto. Eu pertenço ao Conselho de Gronomar, portanto, as que eu diria que fariam mais sentido seria essa a ligação ao centro do Gronomar, porque é uma cidade que está muito perto do Porto e que os habitantes não estão muito ligados ao sistema de metro, porque está tão perto em termos de distância, mas muito longe em termos de transporte. E a ligação ao parque da cidade também acho que é uma área que ainda não está muito favorecida pelo sistema de transporte. Eu sinceramente todas elas são precisas. Ali Vila Deste tem muita zona habitacional, se calhar, penso eu, não tenho a certeza. Na Foz, que não tem metro, até à zona de Matosinhos, só tenho a partir da Trinada até Matosinhos e acho que isso é um grande problema, porque na Foz estava muito jeito. É assim, possivelmente as primeiras três, ou seja, a extensão do Ismaia à Trofa, o prolongamento da linha amarela até Vila Deste e o prolongamento da linha laranja até ao centro de Gronomar, que como tinha dito, acho eu que são zonas que não deviam ter sido preferidas na altura em que o metro começou a funcionar. O metro do Porto foi inaugurado em 2002. Quase 14 anos depois, quais são os principais problemas a evitar no futuro? Uma rede ainda pouco desenvolvida, há muitos locais ainda na cidade a qual a rede do metro não chega, mas penso que com esse alargamento, mesmo com as ligações aos principais polos da periferia, que podem ficar com matadas essas lacunas. Não concordo, é por vezes, nas máquinas, a ser lá 30, 40% das vezes, eu e muitas pessoas metem-se no metro sujeitos a apanhar a multa porque as máquinas ou estão variadas, ou não aceitam notas, e por vezes a gente arrisca. Eu acho que havia haver mais meios para o pessoal que trabalha no metro intensificar mais as averias, estar por ali para ajudar muitos utentes. O grande problema é a falta de preparação do metro em grandes eventos, por exemplo, no São João, passagens de ano. Eu percebo que o fluxo de pessoas seja enorme, mas acho que a preparação é sempre feita à última da hora, ou seja, o metro nessas noites disponibiliza um serviço bastante péssimo, comparativamente com aquilo que costuma disponibilizar normalmente. Aqui no Porto não se tem visto como é Lisboa, estarem à espera, as máquinas avariadas para carregarem o andante. E aqui no Porto não se tem visto nada, deixado tudo muito serninho. Agora imagina um novo sistema. Cada viagem que fazes fica registada no telemóvel e pagas no final do mês. Adarias? Adarias, sim. Acho que era mais fácil do que muitas vezes ter filas de espera bastante longas. Não sei se seria... Eu sei que a proposta está no ar e não sei até que ponto é que seria viável para todas as pessoas, nomeadamente pessoas que não estão tão habituadas às novas tecnologias. Por exemplo, nós, as camadas mais jovens, acho que íamos beneficiar bastante disso. Ah, talvez. Era de pensar, mas era capaz. Era capaz. Não, não adaria porque acho que iria ser um bocado mais complicado para as pessoas, até mesmo os mais velhos e tudo, que há pessoas que não conseguem trabalhar bem com essas tecnologias novas e tudo. Olha, eu não adaria, sinceramente não adaria. E acho que a maioria não adaria porque há muitas pessoas de idade que não têm essa facilidade. Será muito mais fácil utilizarem um bilhete ou um passe? Não. Porquê? Porque acho que era mais complicado. O Gente Comum quer chegar a todas as linhas. Para a próxima semana, valida novamente a tua presença.